Nunca tomei o suco pra melhorar meu físico. Nunca tomei GH. Nunca tomei testosterona. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Alan Ritson é o Reacher da série do Amazon Prime. E a série está um sucesso e o cara tá imenso. No entanto, ele acabou viralizando nos Estados Unidos por afirmar que utilizou o suco apenas para a segunda temporada de Reacher, que em toda a sua vida, ele foi natural. E aí? Será verdade? I don't know. But let's talk about it. Cola comigo. Let's go! Antes de começarmos, eu preciso falar da Tech T-Shirt, da Insider. A blusa que tem um tecido extremamente moderno. O suor evapora rapidamente. Lavou, colocou, ela vai desamassar no próprio corpo. Mas a minha parte favorita, vocês já sabem. Ela molda os músculos. Ela desenha o shape. Você também pode conhecer a linha Rodrigo Góes, da Insider. Com os meus bordões. Fake Natty. Wow, look at him. Don't look at my baseball bat. Aesthetic. E claro, stay natty, kids. Utilize o cupom Góes12 para 12% de desconto. E nesse 2024, vamos ficar Aesthetic. Tanto na academia, quanto na balada. Para que vocês compreendam, toda a treta do Natty or Not com Alan Ritson, a.k.a. Richard, começou a partir dessa foto. Essa foto foi postada assim que ele acabou de gravar a primeira temporada de Richard. E um trecho chamou a atenção. To the people that keep asking, para as pessoas que continuam me perguntando. No, I don't do steroids. Não, eu não uso esteroides. And never have. E nunca usei. Ou seja, esse shape foi atingido de forma natural. E em toda a carreira dele, ele nunca utilizou o suco. If you know what those do, it's obvious. Se você soubesse que os esteroides fazem, é óbvio que você não vai usar o suco. Foi o que ele quis dizer aqui. E as coisas ficaram mais interessantes ainda, quando ele postou esse Twitter. For 20 years, I almost never used weights. Por 20 anos, eu quase nunca usei peso. Eu quase nunca fiz musculação. O que eu fazia era 4 sets. 4 séries de 25 flexões, barra, paralela e exercícios abdominais. E isso sempre me manteve at 205. E isso sempre me manteve com 92 quilos. Alan Ritson, a.k.a. Richard, tem 1,88 e tinha 92 quilos. Quando se preparou para a Richard. Mas uma coisa chamou a atenção. O estúdio exigiu 13 quilos de músculos. Sem gordura em 8 meses. Ou nem adiantava aparecer no estúdio. Se ele aparecesse, ele iria perder o emprego se não estivesse no shape. E como ele fez isso? Parece que ele quer me irritar. Por que ele disse que foi com pizza e cheeseburgers? Sim. Ritson segue um padrão flexível de dieta. Mas eu diria até flexível demais. Vamos dar uma olhada na alimentação de Richard. Agora! Esse podcast acabou viralizando nos Estados Unidos, pois ele falou um pouco sobre sua alimentação e sobre como ele vive para ser tão astatic. Vamos dar uma olhada. Como é que é um dia livre para você, Alan? Como é? O que você come? As pessoas precisam saber se seu estilo de vida é saudável e você treina pesado. Todo dia pode ser um dia livre. Quê? Como assim? É uma questão de equilíbrio, moderação ao longo do dia. É isso, pessoal. Equilíbrio é tudo, beleza? Do dia. Não precisa fazer loucuras de déficit calórico e depois se destruir na academia. Eu treino 30, 45 minutos por dia. Dou um pump legal e talvez coma uma fatia de pizza se eu quiser. Mentira, você não faz isso. Ontem à noite comi um sándwich gigante no jantar com os meus amigos. Olha esse cara! Hoje vou queimar as calorias desse sorvete, porque todos os dias eu treino. Você deve ter o metabolismo de um rato. Se eu comer um sorvete desses, vou demorar muito digerir. Fala sério, cara! Ah, isso é loucura. Eu como até parede. Como de tudo mesmo. Você não comeu um sorvete desses antes de tirar essa foto, comeu? Mano, eu comi pizza. Provavelmente não as pizzas na noite anterior e cookies do Craig também. Ó, pessoal. Pra essa foto, ele comeu pizza anteriormente. Então aqui ele tá bem carbado, né? O glicogênio tá cheio e etc. Mas todo dia pode ser um dia livre? Depende de como você vive. Pra mim, todo dia é livre, porque as opções são infinitas. É claro que eu tenho uma meta calórica, mas como eu sigo um padrão mais flexível de dieta, eu consigo rastrear por meio do aplicativo. Eu uso o Yasio e consigo ver minhas calorias. Ah, eu quero um Mac hoje com a família. Deixa eu ver quanto é que tá aqui o que eu vou pedir. E vejo as calorias e eu faço os meus ajustes. O Ritson vive dessa forma, só que ele tem uma abordagem mais extrema, porque ele precisava ganhar 13 quilos em 8 meses. Mas como você ganha 13 quilos seco? Os melhores cookies de Toronto. Ok, ok. Craig's, o restaurante Craig's de Los Angeles. Estive lá ontem à noite. Eu adoro. Você comeu aquele sundae? Comi aquele sundae ontem. Ai daqui. Eu também como e não tenho esse físico. E só 35, 40 minutos de treino? Mas, cara, eu treino assim há décadas, décadas. As pessoas pensam que é tipo, quanto tempo preciso treinar? 20 anos, 30 minutos por dia durante 20 anos. E aí me diga se tem um problema de peso ou se não tem músculos após 20 anos. 5 dias por semana. Vem falar comigo. Você iria precisar... Olha só, pessoal seco. Peitoral volumoso. Ombro a ombro. Muito largo. Trapézio aparecendo. Six pack. V taper. O cara tá imenso. E aí? Será que foi com o uso do suco? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Você está muito definido aqui. Até os tanques de lavar roupa estão com inveja. Olha essa foda. Até os tanques de lavar roupa. Peraí. Momento raro. O primeiro artista de Hollywood a admitir que usa o suco. Alan, você ganhou o meu respeito. Engraçado. Já falei sobre isso uma vez. Falei sobre isso uma vez antes e eu estava quer saber. Vou me abrir aqui. Não me importo. As pessoas vão me destruir. Aconteça o que acontecer. Eu fiz uma coisa para a revista Men's Health. Uma matéria depois do sucesso de Reacher. Todo mundo queria saber o que eu tava fazendo. Sim, claro. Para o Reacher, eu tinha 92 quilos quando fui selecionado. Eu era um magricela. Um frango. E eu pensava que eu era grande. Você tá de piada, rapaz? 92 quilos, um frango? Jesus, kid. Pega leve. Sempre fiz papéis de heróis. Agora olho para fotos antigos e penso. Meu Deus, pareço um grilo. Um corredor de maratona. Precisava de ter pelo menos 106 quilos. Essa era a ordem do estúdio. Eu não podia aparecer com menos de 106 quilos. É engraçado, pessoal, que no primeiro dia de gravação, o estúdio levou uma balança e uma fita métrica, tá? Mediram o braço, a altura direitinho. Tudo para garantir que ele fosse fiel aos livros do Reacher. Eu só tinha oito meses. Construí uma academia em casa e treinei pesado. Você não iria acreditar como eu treinei. Todos os dias, como se a minha vida dependesse disso. Uma hora, duas horas por dia, para que nesse tempo eu pudesse crescer sem o uso do suco. Sem esteroides, sem testosterona, nada. Apenas trabalho duro. Consegui. Mas isso também me matou. Tive que operar o ombro depois e foi tenso. Quando acabamos de gravar, eu estava muito cansado. Meu corpo não estava bem. Muito fadigado. Não sabia o que era. Estava sempre treinando. Devia me sentir bem. Fui ao médico e fiz um exame de sangue. Ele disse, você não tem testosterona. E eu pensei, acho que treinei tão pesado que perdi ela. Não, aqui eu já preciso falar bullshit. Se você treina pesado e você come num calorie surplus, e é natural, dificilmente a sua testosterona vai ser abalada. Agora, se você é natural e fica em déficit calórico por períodos longos de tempo, com dietas principalmente baixas em gordura, que é um nutriente que você precisa para metabolizar a sua testosterona, eu acreditaria. Mas você ganhou 13 quilos em 8 meses? Isso é difícil até com droga, rapaz! No entanto, Alan Ritson é o primeiro artista de Hollywood a admitir que faz reposição hormonal. Já o The Rock, fala até hoje que utilizou o suco apenas na adolescência por engano. Teve ginecomastia e nunca mais usou. Mas pessoal, eu compreendo os artistas. Por que o Hugh Jackman não falou que está comendo 8 mil calorias por dia para o filme Deadpool e não vai utilizar o suco porque faz muito mal? Mentira! Ele tem mais de 50 anos. se ele comeu 8 mil calorias por dia, ele vira um leitão. Então, assim, os artistas não podem falar abertamente sobre o uso do suco. Eles iriam perder inúmeras oportunidades, principalmente as que têm papéis de super-heróis. as crianças precisam da ilusão que o mundo é perfeito. Não é mesmo um mundo livre de drogas. Então comecei a tomar testosterona e foi como, meu Deus, como um novo eu, como um novo eu. E desde então, o suco torna meu trabalho mais fácil. Menos desgaste porque não tenho de treinar tão pesado. Isso é verdade, pessoal. Se você é usuário do suco, um simples estímulo vai te fazer crescer. Já para naturais, é muito mais complicado. É, eu também. Cara, Richard é uma série fantástica. Vocês já deram uma olhada na cena de ação? Olha isso. Cara, Richard é fantástica. A série está recheada de ação do início ao fim. No entanto, Alan, as coisas não fazem sentido. Você realmente era natural e só agora se entregou ao suco ou você foi fake netting na sua carreira inteira? Let's find out. E esse aqui é o Instagram do Alan Ritson. Alan Ritson, verificado. Ele coloca aqui Men's Health Magazine. Stop by to see what's in my gym and fridge, que é um quadro da Men's Health. Esse vídeo saiu ontem no YouTube. E cara, ele postou uma foto ontem que todo mundo ficou chocado. Ele realmente mereceu esse quote. Olha só o Alan Ritson com 42 anos de idade. Eu já achei ele grande na primeira temporada de Richard. E na segunda, ele me parece mais imenso. E aparentemente, na terceira ele vai ser o Hulk. Mas você é o Richard ou você é o Hulk? O cara está imenso. Ah, Rodrigo, mas você acredita que só reposição hormonal faça isso? Espera aí. Espera aí. Já já eu falo sobre isso. Mas será que ele realmente era natural? Na primeira temporada de Richard inteira? Precisamos de uma baseline para concluir isso. Bom, esse aqui é o Alan Ritson em Aquaman. Aquaman. Praticamente, quando ele estreou na TV, né? Um papel de maior relevância. Ele fez o papel de Aquaman na série Small V, ó. Que eu amava. Eu não assistia a série toda, mas eu amava. E ele já era realmente um jovem muito aesthetic. Realmente era um jovem que iria chamar atenção numa balada, não é mesmo? Para 22 anos, tinha um shape legal. E de acordo com ele, ele mal praticava musculação durante a vida inteira. Ele fazia flexões, pull-ups, sit-ups, and dips, que é a paralela. Então, assim, ele nunca foi um praticante assíduo de musculação e mesmo assim tinha um shape digno de atleta. Então, nessa baseline dele, eu acredito que ele era natural, aqui como Aquaman. Quando ele fez Blue Mountain State, como Tad Castle, o capitão do time de futebol americano do Collette, da faculdade, também era aesthetic. Nada demais, físico bem trabalhado, de alguém que treina. O que eu achei estranho foi aquele Twitter sobre ele nunca praticamente ter feito musculação há mais de 20 anos. Isso realmente eu achei muito suspeito. Mas esses dois físicos, essas duas baselines que nós estamos seguindo, eu concluo... Natural. Agora, Alan, na primeira temporada de Richard, você me ganha 13 quilos de músculos em 8 meses, comendo pizza e cheeseburgers, num calorie surplus, e diz que é natural? Ninguém é bobo aqui não, rapaz! Eu sei, eu entendo. Muitas crianças o admiram. Muitos jovens querem ser como você. Mas não tem pra onde fugir, Alan. Em Richard Season 1, FAKE NETTY! Eu até poderia acreditar em você se você tivesse levado pelo menos um ano pra ganhar 13 quilos, mas 8 meses, 13 quilos, com percentual de gordura baixíssimo. Ou seja, você só ganhou músculo e não ganhou gordura. Porque, cara, eu vou te falar, eu avaliei o seu treino. E eu não achei nada demais. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Tá vendo? Treinos básicos, bíceps, ele faz um bissete. Mas, assim, eu não tô vendo nada extremo, nada que um Chris Bamstad, um C. Bam, um Ron Coleman estejam fazendo. Porque, cara, pra você ganhar 13 quilos de músculos em 8 meses, natural, eu considero impossível. A não ser que você seja 1 em 1 bilhão jovem e newbie, né? Que você aproveite os newbie gains. Então, realmente, Alan, eu entendo você. E ele ficou revoltado e jurou de pé junto que era verdade. Dá uma olhada nesse vídeo. Nunca tomei o suco pra melhorar meu físico. Nunca tomei GH. Nunca tomei testosterona. Só agora por motivos de saúde. Eu atingi o meu objetivo de ganhar 13 quilos em 8 meses pra chegar aos 106 quilos, que era a meta pro Reacher. No primeiro dia de gravação, eu estava no peso. Mantive esse peso durante as filmagens, mas exigiu muito de mim. Muito mesmo, mano. Até machuquei o ombro e tive que operar. Eu compreendo, Alan. Aquela foto deu o que falar nos Estados Unidos e todos os youtubers da área fitness fizeram vídeo sobre você. Eles o acusaram de ser apenas mais um... Fake Nettie! E você é, cara. Mas você é um bom Fake Nettie. Você é um cara extremamente astetic. E o primeiro artista de Hollywood que admite fazer reposição hormonal. Lá, a onda do Fake Nettie é tão grande que ninguém em Hollywood admite que usa o suco. Mark Wahlberg, quem lembra dele? Um artista espetacular. Mas o número dele constava na lista do maior traficante de esteroides anabolizantes de Hollywood. Eu acho que Mark ama o suco. Mas voltando pro caso do Alan, pessoal. Eu compreendo. Imagina você admitir que usa o suco e perder um monte de oportunidades de emprego. Sim, ele é um Fake Nettie. Mas em Reacher, ele se reinventou. Ele finalmente teve o sucesso que merecia. De acordo com o Alan, ele é um late bloomer. Um cara que floresce mais tarde. Um cara que se destaca depois que as pessoas se destacaram. Então, com 42 anos, ele finalmente venceu. Após papéis pequenos, ele tentou ser o Thor. Reprovou no teste. Ele tentou ser Dick Grayson, um Titans, se eu não estiver enganado. E também reprovou no teste. Mas tudo acontece por uma razão. Por essa razão, quem está me assistindo, não desista. A sua hora vai chegar. E aí? O que você achou da jornada fitness do Alan Ritson? Você concorda ou discorda de mim? Alan ganhou 13 quilos de músculos em apenas 8 meses. Ou iria perder o papel de Reacher. Ele fez o que tinha que ser feito. Mas de acordo com ele, tudo de forma natural. Mas na minha opinião... Fake Nettie! Mas isso não tira o mérito do Alan. Ele é um ator fantástico e merece todo o sucesso do mundo. Assista Reacher. Eu realmente recomendo. E não é publi. E se você gosta desse tipo de conteúdo. E quer ver mais vídeos como esse. Por favor, se inscreva no meu canal. Me siga no Instagram. E me siga no TikTok. Stay netty, kids. Rodrigo Góes. Out!